E nós que nem sabemos Quanto nos queremos E nem sabemos O que queremos Como é difícil O desejo de amar Você que nem me soube Quando eu quis Que não me coube Não me viu cais Nascendo, crescendo Nos temos Seus Eu da janela olhando Com a lua perguntando Onde você foi amar E nós que nem soubemos Nos queremos nos querer de vez Estamos só eslaçados em dois lados Porque é meu beijo O outro lado e o teu Não sei sair Cantando sem contar você Eu sei cantar Mas conto com você Eu vou seguir Mas vou seguir Você Queria sim Sabendo se a gente se quer Queria me limpar no teu Com a mulher Vencer a vida Donde ela vier Ganhar o teu chegar No chegar O meu Tá de mim O meu Que é seu Ganhar o teu chegar No chegar O meu Tá de mim O meu Sem Então O meu Tá de mim É Então Vamos A Vamos 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 endre Amém.